A moto tá fugindo aí, Gordino O piloto conseguiu desviar, está fugindo agora o rapaz da moto em alta velocidade, comandante Estúdios Rec Music Esse é o momento De multistrada, coloca a carenada e a Zaza Nessa estrada, joga pra cima e rasta a placa E os pequenos que vê nosso progresso quer colar Mas aí não dá, mas aí não dá, mas aí não dá Vou ter que descartar Joga as cartas na mesa, que nós vai selecionar Só roubou copinho tocado na mata, pros mandraki de noite chabaiar Só roubou copinho tocado na mata, pros mandraki de noite Hoje é festa na quebrada e geral vai encostar É por Nunu pra lá, é por Nunu, vá acelerar É por Nunu, tom tom e quero ver os gambep Hoje é festa na quebrada e geral vai encostar É por Nunu pra lá, é por Nunu, vá acelerar É por Nunu pra cá, e quero ver os gambep Hoje é festa na quebrada e geral vai encostar É por Nunu pra lá, é por Nunu, vá acelerar É por Nunu, tom tom e quero ver os gambep Pegar, e quero ver os gambep Pegar, pega nada, hein Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, carnalho Barulhando tudo Está fugindo agora o rapaz da moto em alta velocidade, comandante